Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de António Carlos Figueiredo. Diz o povo, e com razão, que um ano passa a correr. E é verdade. Não vale a pena correr atrás dele, muito menos fugir dele. A cadência do tempo é exata e sempre consequente. Cada ano que passa encurta a nossa existência e é por isso que muitas vezes nos prendemos ao passado com receio de enfrentar o futuro. Vem isto a propósito do primeiro aniversário da tomada de posse do executivo da nossa autarquia. O mandato tem quatro anos. O primeiro já passou e o importante são os três anos que hão de vir. Ainda assim, e mesmo que só o primeiro, não deverá desmerecer uma apreciação transversal e resumida, mas que vá para além da simples autoapreciação de quem é juiz em causa própria. Até por uma questão de respeito. A crítica e o elogio também são atitudes que revelam respeito pelo desempenho do executivo camarário. Ignorá-lo é a pior ofensa que se pode fazer. Também aqui o povo, na sua sabedoria, nos elucida. Fala de mim nem que seja mal, mas não me ignores. Surpreende-me, por isso, que para lados que se escondem atrás do microfone, palavras do vice-presidente que reproduzo com graça, não como ofensa, não houve até agora por parte das forças políticas, e foram cinco a concorrer nas últimas autarquias, qualquer apreciação, mesmo que elegerada, sobre o desempenho do nosso executivo neste primeiro ano. Não o fazendo, e como se diz na gíria, deixaram o presidente da autarquia a falar sozinho. Uma atitude de desrespeito, até porque essa tal apreciação faz parte das suas atribuições e competências. Não havendo quem confronte o presente e os projetos para futuro, é natural que a tentação de quem governa seja continuar a falar do passado, o que não é o melhor estado de espírito para quem tem nas mãos o futuro de um Conselho. Não tenho neste momento informação completa sobre a autoapreciação de um ano de mandato feita ontem pelo Executivo em conferência de imprensa e para a qual foi convidada a população santo-terense. No entanto, pelo resumo feito pelo presidente da agência Lusa, o balanço considerado positivo pelo próprio vazia-se em fatos concretos e numa confissão surpreendente. Os factos são essencialmente a redução da dívida em 2 milhões de euros conseguida com o recurso a medidas tais como a redução dos funcionários de 429 para 404, a concentração de todos num só edifício e o fim de situações em que os funcionários levavam o carro para casa à hora do almoço. Há que reconhecer o mérito. A confissão é feita quando questionado sobre as surpresas que encontrou na Câmara. O presidente destaca a dívida de 26 milhões de euros que encontrou. Por certo, foi uma agradável surpresa para si. Na verdade, este sempre afirmou nos debates de campanha que a dívida camarária era de 30 milhões de euros. Veio a encontrar, palavras suas, 26 milhões. Significa isto que no espaço de um mês, entre a campanha e a tomada de posse, a dívida foi reduzida em 4 milhões de euros. Este é o único facto que fragiliza o mérito de ter reduzido 2 milhões de euros no ano. É que antes de tomar posse, no espaço de um mês e com menos sacrifícios, a redução da dívida foi o dobro, 4 milhões. Como diria um antigo primeiro-ministro, é só fazer as contas. Até para a semana. Discurso Direto Crónica de Opinião De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões Antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que conta Três da costa Descurso Direto De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões Dias da ciência Interjeto Antes dos noticiários